Hoje, terça-feira, dia 30 de abril, fechando mês de abril, Marte ingressa em Ares e permanece no signo até o dia 9 de junho. Essa é a segunda boa carta da semana. Marte ingressa em Ares, no modo guerreiro, em seu signo domiciliar. Existem duas maneiras de se conseguir as coisas. Pela sedução, pela atração e pela conquista. No primeiro caso, o outro, as coisas, vêm para nós. No segundo caso, nós vamos em busca, atrás, corremos atrás do outro e das coisas. No primeiro caso, eu recebo o que eu desejo. No segundo caso, eu conquisto o que eu desejo. Nessa semana, com Vênus em Toro e Marte em Ares, os dois métodos estão muito bem. Os dois estão bem vestidos para o caselo. Vale as duas opções. Escolha a sua. Vamos a Marte em Ares. Esse olado luminoso representa a força do guerreiro. A força do guerreiro que habita em todos nós e nos faz acordar de manhã e ir à luta, enfrentando o que o dia apresentar. Melhor ainda, determinando o que o dia vai apresentar. Melhor ainda. É o nosso jogador que entra, então, disposto a não perder uma bola, uma jogada, e, se possível, sai vencedor. É o nosso lado atleta, artilheiro, herói, cavaleiro das cruzadas. E estaremos vestidos e armados com as armas de São Jorge para conquistar nossos desejos, nossos anseios, nossos objetivos. O período é bastante competitivo, e, portanto, esteja à altura dos seus concorrentes. Do seu lado sombrio, veremos explosões de raiva, ataques de guerra das crianças e essa tensão crescente que o mundo está vivendo e a atração irresistível para se querer saciar, matar a sede de guerra com demonstrações abusivas e desproporcionais de força. Esse é um risco. Não seja um adversário de figuras prepotentes que se põem a serviço de cruzadas, cruzadas deles, cruzadas próprias. Principalmente, não seja uma dessas figuras. A única guerra que vale a pena empreender é contra nossas próprias fraquezas e contra aquilo que está se interpondo ao nosso alvo, aos nossos objetivos legítimos, sem que a gente queira ou precise ou aconteça de ferir alguém, atropelar alguém, nem invadir o território de ninguém. simplesmente conquistando nossas próprias causas, pelos nossos próprios empenhos. Essa guerra vale, essa justa.